Olá pessoal do colégio do almoço primeiros passos, olá pessoal do Matemar 2A, aqui é a professora Karine para mais uma videoaula. Rapazes e mamães, o objetivo da nossa atividade de hoje é que a criança se identifique a forma geométrica retângulo, juntamente com a apreciação da obra de arte de L85, além da coordenação motora global, que é uma coordenação motora que abrange todo o corpo da criança. Pessoal do Matemar 2A, hoje a professora Karine vai relembrar uma forma geométrica e apresentar outra, mostrar outra forma geométrica para vocês. Quem se lembra do quadrado? Olha o quadrado aqui pessoal, o quadrado tem quatro lados iguais, vamos contar? Um, dois, três, quatro, quatro lados iguais. Agora eu vou mostrar para vocês o retângulo, esse é o nosso amiguinho, mas uma forma geométrica que nós vamos conhecer, é o retângulo. Vamos ver quantos lados ele tem? Um, dois, três, quatro. Retângulo também tem quatro lados, mas os lados do retângulo não são iguais. Vamos repetir o nome dele? Repete comigo aí em casa. Retângulo, retângulo, muito bem. Agora vamos para o registro da apostila pessoal. Na nossa apostila tem uma foto bem interessante aqui na parte de cima, tá? Essa foto é da obra de arte de Hélio Oiticica. Isso, ele gostava de fazer esculturas e quadros, obra de arte usando formas geométricas, quadrado, retângulo. Vamos olhar, olha quantas formas bacanas ele utilizou. E também vou sugerir para os papais e mamães, se quiserem brincar da brincadeira, cada macaco no seu retângulo, tá bom? E agora vamos para a parte de registro. Vocês estão observando aqui na apostila que tem um espaço bem grandão, está branco aqui. Vocês vão fazer uma obra de arte também usando os retângulos. A professora Karine mandou os retângulos de papel para vocês. Então, vocês vão passar a gotinha de cola e colando do jeito que vocês preferirem, tá bom? Não esquece que não pode fechar o livro para não grudar e não rasgar, tá bom? E espero que vocês tenham gostado da nossa atividade. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!